O pessoal se pegou, mesmo. A gente já fez o tempo de jogo. O pessoal se pegou. 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 Já partiu os canos. O pessoal se pegou. O pessoal se pegou. Isso, cara. Aqui, o senhor é isso. O pessoal se pegou. Vim pro Brasil. Pra minha família. Meus amigos. Tô continuando a fisioterapia aqui. Continuando a preparação física. E... A intenção é ficar aqui um pouco. Mas eu quero voltar pra lá. E dar continuidade na recuperação do meu joelho lá. Quanto tempo você pretende ficar aqui antes de voltar pra lá? Uns dois meses. Mas... Aí você volta pra lá na reta final? Como é que vai ser? Não, eu... Vou ficar uns dois meses aqui. E vou pra lá já de volta. E continuo o tratamento. Lá eu tenho certeza que é melhor. A recuperação, ela acelera mais. Então, eu só vim aqui. Ver a família mesmo. Resolver algumas coisas. E vou voltar pra lá. Qual o estágio do seu joelho hoje? Como é que ele tá? Cara, eu consigo... Eu só não consigo chutar. Mas eu consigo fazer boxe, fazer a parte de mão normal. A... Preparação física também. Até a bicicleta eu consigo fazer. Ainda não tô correndo. E... É isso, assim. Tá dando pra fazer bastante coisa. O que é a rotina hoje? Então, eu... Faço fisioterapia todos os dias. Sete da manhã. Ah... Até às nove. Depois, vou... Ah... Às onze, eu tenho preparação física. Faço uma parte física. Ah... E aí, o resto do dia, geralmente à tarde, eu faço um bora. Faço alguma coisa assim. E é só. O que você consegue fazer de preparação física? É, faz bastante coisa. Só não dá pra correr. Mas... Agachamento. Parte superior normal. E... Bicicleta. Tem algumas restrições ainda quanto ao limite de peso. Ainda não posso levantar muito peso. Com as pernas. Mas... Já dá pra fazer bastante coisa. Tem sido mais rápido a recuperação que eu tô aqui? Ou tá seguindo o cronograma que era esperado inicialmente? Cara, tem sido mais rápido assim. É... Tanto é que eu voltei a andar muito rápido. É... Larguei as muletas muito rápido. Então, ela tá... Tá sendo mais rápida do que o previsto. Você sabe que o atleta tem a cabeça de gostar de lutar, né? De querer voltar o maior possível. Como isso tem te incomodado? Tem essa limitação de não conseguir fazer o que você gosta? Ah... É chato, né? É chato. É... Poder ficar sem chutar. Eu gosto de chutar. De treinar. De fazer as coisas que eu costumo fazer. Realmente é chato. Mas... É... Tô aproveitando também pra fazer outras coisas. É... Que eu não... Não tinha tempo. Às vezes... É... Não dava muita importância... A... A passear. Sabe? Aproveitar mais o meu dia. Curtir um pouco mais. Junto com a família. Então, eu... Como eu emendava uma luta na outra. Eu não tirava tempo pra isso. Então, eu tô aproveitando esse tempo. Pra fazer isso. Pra passear um pouco. Curtir a família. E tá sendo bom. Quais são as coisas que você gostou de fazer. Que você não conseguia fazer. Por pegar lutas o tempo todo na missão? Ah, cara. Passear. Curtir uma praia. Viajar. Entendeu? É... Ficar longe da academia. Não conseguia. Entendeu? Então, agora eu consigo. Consigo viajar. Consigo... Passear mais com a família. Almoçar. Até mesmo durante a semana. Almoçar junto. Jantar junto. Então... Coisas que passavam batido. Porque eu ficava direto na academia. E... E não tinha tempo pra essas coisas. Qual o plano pra... A ideia. Início do ano que vem. Como é que tá esse planejamento? Tenta a recuperação do joelho como... Como está hoje. É, então... É... Se tudo correr bem. Continuar da maneira que tá. Acho que... É... 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 Segundo trimestre. Por aí. É... Vai depender muito da... De como eu estiver me sentindo, né? De quando eu voltar os treinos fortes. É... É... Mas... Assim, eu tô... Tô sem pressa. Tô tranquilo. É... Quero voltar quando eu estiver realmente... Curado. Realmente 100%. E se depender de você... Já volta direto contra o John Jones de novo? Ou... Ou... Pega uma luta antes... Pra... 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 Voltar 100%. Pegar uma luta importante como o John Jones... Quando estiver realmente no ritmo. Isso é certo. Bom... Se dependesse de mim... Só de mim... Eu ia direto. Lutaria direto. Mas a gente sabe. Não depende só de mim. Depende do UFC. Depende de muita coisa. Então... A gente não sabe. Mas... Se dependesse de mim... Como eu falei. Eu estando 100%. Eu não preciso de luta de adaptação. Não preciso de nada. Tenho certeza. Se eu puder... Treinar 100%. Eu vou chegar pronto pra lutar com qualquer um. Você... Você diz que ele é lutar... É... O John Jones. Porque digamos que no meio do caminho... Alguém tire o cinturão dele. Pra ele enfrentar ele. Ou... Pra ele disputar o cinturão. Eu prefiro disputar o cinturão. O cinturão é o mais importante pra mim. É o meu objetivo. O meu foco. É... O John Jones vem em segundo plano. Você acha que alguém tira ele de lá? Eu acho que não. Pelo menos até eu voltar. Que não é uma coisa que vai demorar tanto assim. Sei lá. Deve fazer o que. Mas uma luta. Eu acho que ele não... Não perde o cinturão. É. 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 É.